Este projeto, acredito que na sua globalidade vai permitir a todos os alunos que participem desta iniciativa desenvolverem e consolidarem competências que vêm a ser desenvolvidas ao longo das suas formações e assim as possam aplicar, quer seja no seu próprio negócio ou nas empresas onde futuramente irão trabalhar. Eles trabalham em equipas multidisciplinares, trabalham a partir de desafios que têm a ver com os problemas contemporâneos, atuais e complexos das sociedades atuais, trabalham produzindo ideias e soluções novas que vão testar, que vão apresentar, apresentar à comunidade externa e interna e isto tem sido realmente, do ponto de vista formativo, um grande contributo para um perfil destes nossos estudantes mais completo, que os prepara mais para o seu futuro profissional. Legenda Adriana Zanotto